Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje por aqui mais um pedido de escrita aí, tá? É a minha amiga aí, escrita Eva Brito, né? Também tem canal aí, tem cantinho, é Vida Simples com Eva Brito. Ela me pediu pra falar um pouquinho do perfume Free, tá bom? De O Boticário. Não tenho esse perfume aqui, mas eu vou deixar aí, tá gente? A fotinha dele. E esse daqui, olha, é um frasquinho igual o Free. Esse aqui é o do Free Hugs, tá? Que acabou. É, mas é um frasco igual a esse, só que, né? Esse aqui é do Free Hugs. Coloquei aqui pra você que não conhece, né? Você que estiver vendo aí, não conhece qual perfume que é o Free, que ela quer, que ela pediu, né? Pra me falar um pouquinho sobre ele. É um perfume com a ânfora igual a essa aqui, tá bom? É, Free Hugs, é, De O Boticário, é um perfume aromático, fougé, compartilhável, tá? É um perfume aí que foi lançado em 1981, um perfuminho bem antiguinho já, né? A perfumista, o perfumista que assina esse perfume é o George Veuret, tá? E os, assim, suas notinhas de topo aí, é a lavanda, bergamota, limão, é, junipero ou zimblo, tá? Que é uma erva esse zimblo aí, né? E laranja, essas são as notas de topo. De coração, tem árvore de pinheiro, cravo, sálvia, gerânio, artemísia e jasmim. De fundo, ele tem o cedro, o musk de carvalho, vetiver e almíscar. Seus principais acordes é um aromático amadeirado, especiado fresco, cítrico, herbal e contém aí também a lavanda, tá bom? Esse perfume frio é um perfume fresco, porém especiado também, tá? É um amadeirado, fresco, especiado, tudo junto, tá, gente? É um perfume aí que não agrada a todos por conta desse, é, essa pancada, vamos pôr assim, né? Dessa lavanda com esse cedro que deixa ele bem, bem, é, bem, ai, bem herbal, sabe assim? Bem, algumas pessoas dizem que ele se parece, tá, gente? Gente, assim, eu tô colocando aqui o que eu ouvi por aí, é, que se parece com, é, aquele pinho, pinho sol, por conta também dessa árvore de pinheiro que tem aqui, né, nesse perfume. E muitas pessoas não se agradam desse frio por conta desse, desse, dessa semelhança aí que algumas pessoas, na pele delas, tá, gente? Que perfume são coisas de pele, né? Por isso que perfume a gente tem que testar aí na pele, né? Uma pele é diferente da outra, não, o pH não, não responde igual a outra. Cada perfume, cada fragrância se comporta de forma diferente, é, na pele. Esse perfume é um perfume, como eu falei, o frio, né, é um perfume, é, compartilhável, tá? É, pode ser usado aí, né, em homens, tem, eu já ouvi que homens, é, usam esse perfume como assinatura, que é super normal, tá, gente? Perfume não tem essa, essa, pra mim, tá? Perfume não tem essa masculina e feminina. Lógico que tem perfumes mais sensuais, perfumes mais doces, que combinam mais com as mulheres. Mas também não impede que um homem use um perfume feminino. E esse perfume aqui é um perfume, na minha opinião, esse aqui é um perfume que dá pra ser usado tanto homem como mulher, tá? Porque é um perfume aí compartilhável, é um perfume que tem um toque amadeirado também, como o cedro, né? Ele também tem o vetiver, também. É um perfume fresco, porém, porém, em algumas peles, ele fica bem, bem verde, bem, assim, lavandado, bem, sabe? Então, tem, algumas pessoas não gostam, tá, desse, desse, é, desse toque dessa lavanda, né? Desse, desse, pinheiro aí, que, e também do cedro, tá? Mas, ele também tem o almíscar de fundo aí, né? Assim como o cedro, o musk de carvalho, o vetiverto, que tá aí no seu fundo, é, na sua secagem aí, tem o almíscar que deixa ele um perfume também limpo. Esse free aqui, gente, é um perfume que, em algumas peles, como eu falei, ele fica bem, é, bem forte, bem, bem verde, bem amadeirado. E em outras peles, já não, ele fica um perfume fresco, um perfume com, assim, com cara de banho tomado, sabe? Aquele perfume, é, calmo, um perfume, assim, cítrico em algumas peles, tá? Que, né, ele tem a bergamota no seu topo, o limão, a laranja, e em algumas peles vai prevalecer aí essas notas, tá? E é super normal, super normal aí, cada pele responder de uma, de uma maneira, né? Também tem as flores, né? Como a lavanda, a artemísia, a jasmim também, enfim. É um perfume, é, bem, bem, é, também especiado, um perfume, é, gostoso, né? Especiado por conta do cravo aí, né? Da sal, enfim. Mas é um perfume, se você gosta desse tipo de perfume, você vai amar. Se você gosta dessa pegada de perfume aí, com cara, de perfume, é, com cara de banho tomado, você vai gostar também desse perfume aí. Se você gosta de perfume, é, com toque amadeirado, também você vai gostar. Porque ele tem essa, essas notas amadeiradas também, que aparece bastante. O vetiver, né? Ele é bem, bem aparecido, tá? Nos perfumes, o cedro também é bem aparecido. Então, se você gosta, né, desse tipo de perfume aí, se joga. É um perfume gostoso, tá, gente? Eu não tenho ele por aqui, já tive, não tenho ele por aqui, acabou. É, aí como a gente tem muitos perfumes, a gente prioriza aí, né, as outras, os outros que a gente, né, quer conhecer, quer passar pra vocês aí. Mas, é um perfume que quando eu puder, eu vou trazer de volta sim, tá? E é isso aí, um perfume gostoso, compartilhável. Um perfume, um dos primeiros, se não o primeiro, tá? Se eu não estiver enganada, perfume aí, eu acho que o Aqua Fresca, se eu não estiver enganada, tá, gente? Não quero falar bobagem aqui. Eu acho que o Aqua Fresca foi o primeiro, tá? E esse daqui, né, também é aí, tá, dos antigão também. O Free também é um bem, bem antiguinho aí. Mais um perfume que tá aí há muito tempo, que é um perfume bom, né? Senão, não estaria aí nos catálogos até hoje. Espero muito que você tenha gostado, tá bom, Eva? Daí da, do Free, tá? E vocês também, que estão aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E me contem aí, se vocês conhecem esse perfume Free, se vocês gostam, o que vocês acham. Que é muito bom aí continuar esse papo com vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.